Quase todo mundo! Vamos ver... Que é isso? Monstro novo? Que é isso? Se você não viu a primeira parte Clica no card que tá aparecendo aqui em cima Assiste primeiro, depois vem aqui Que a gente vai ver a continuação, tá bom? Pra você não tomar spoiler E ficar irritado Então já deixa o seu like, se inscreve no canal Comenta aqui embaixo se vocês estão gostando Porque eu tô gostando demais, bora ver o que vai acontecer aqui Então, vamos embora Põe fogo nessa coisa agora! Eita, e agora que a gente vai ver Que é... A mulher tá puta A mulher tá putaça Ninguém viu o que vai vir Ih, uns caras do que vai vir Foi esperado ser uma missão simples Alguém fala comigo! Uma mansão isolada Enquilada por uma vossa Com um querido droga E alguns soldados de cartel Aparece ele! Você compreende? Um desafio fácil Sim, nós não somos os únicos que pensam da mesma maneira Múltiplas causas Se alguém ainda está vivo Repórter Caramba, ele conseguiu matar todo mundo? 436 This is Watchdog Patrol Enroute to Sector Alpha Copy 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 Move Let's go, let's go, let's go Taco Copy A lot of smoke and dust down there Approach with caution Understood No tankers inside Looks quiet Copy, 24 What the hell was that? Probably just a minute Okay, cowboys We got a clock to keep Let's move out We're on it Understood, sir Command, Steve Bravo Status report We're just coming up on the area now, over Copy that Muito bem feita Muito bem feita Está muito bem feita a qualidade Delta 3 Copy? Give me a seat rack Area secure, over Power team, do you have a visual of the target over? Uh, that's in negative Runsure has the target status Eyes open, watch our sectors Blackwell report Clear, sir All clear Marco, take point Let's move it I need some action Careful what you wish for This is not a drill, assholes Sweep through the perimeter Watch out, patrol here We've got eyes on Unclear, watch out, patrol Just encountered heavy structural damage in Alpha sector around parking Looks like it's been damaged recently Seems like something really huge Watch out, patrol The trail is free And report back what you find Roger On our way Move in In position Main floor clear Copy that Main floor clear Room clear Room clear Roger that All clear Move up Yes, sir Top floor clear Copy that All clear Squad We group from me Roger that The hell is everybody? What the hell happened here? You see anything? I got nothing, dude This place is dead This is weird, bro Where the hell did everyone go? Where the hell did everyone go? You see anything? No, nothing here Just keep moving All teams move out Oh man, it's quiet It's quiet moments like this That make me most nervous Alright, stay frosty, you guys Roger that We're moving out Clear Has enemy contact been made? Negative, command No visible activity Something's not right here Why, you're just now Realizing that? Yeah No shit Eyes open, guys Eyes open Jesus, what's that smell? Watch those alleys Hey, look at that Hold up I got something Standing by Bill Bill Do you see this? Dear God What is that? What the hell? You see that? Hold it We got a problem, guys Found them Over here What's happened? Oh my God Actually, are you seeing this? You gotta be kidding me Shit, guys They've been killed What the hell happened here? That can't be normal My choice Is 2-1 What do you think of this? I'm not sure, sir What the hell killed these guys? My God Damn Miss Willie Don't let your car down Could be anywhere This is looking real bad, yeah Oh, he ran That guy Whoever wasted those guys might kill me around We'll survive What happened here Olha só esse sangue! Esses correntes estão se tornando! Olha o tamanho daquele quadrante! O Neil... O que o diabo estamos indo agora? F***... É o mesmo que eu sou. Certo, isso é... 3-2, estamos sobre o... Não temos uma visão, over! Está na parte... Meu Deus! O que diabos fez isso? Então o que acontece agora? Eu acho que a missão está terminando. Não, mas o Mo Surgman não. Olhe o que está acontecendo agora. 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 Eu não posso acreditar isso. Todo esse tempo, a coisa estava apenas estando em frente de nossos olhos. E ninguém nos viu. Até que foi muito tarde. Tudo acontece. Essa batalha, que eu ainda tinha que salvar essa matéria, durou mais de 10 minutos, até que não havia alguém que estava morrendo. Só para mim. É estranho que essa criatura não me deixou de acabar com as outras, e, em vez, me deixou aqui para morrer. Como se fosse me usando para o medo. Eu não sei quem vai encontrar essa matéria, mas, por favor, eu te pedi, eu te pedi, meu filho. eu te pedi, já sumiu. E ele disfarça bem velho. Ó, ele para... Você viu esses corpos lá? Todos deslizando e porra? Cristo! Isso não é certo, velho. Caramba, o que foi isso? Você ouve isso? Parece grande. Espera... Você vê isso lá? Eu não vei nada. Algo se moviu! O que está acontecendo? Algo se moviu! Por lá! Você certeza? Algo mais está aqui conosco. O que era, era grande. O que foi isso? Isso não é bom. Encontre-se! Encontre-se! Estou em cima! Estou em cima! Estou em cima! Cuidado! Não tem jeito de saber o que foi. Vamos, cara! Certo! Espere-se! 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 O que foi isso? ... ... ... O que você disse? Vamos lá! Vamos lá! O que está acontecendo? Vamos, você! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Isso é realmente mal. Alguém melhor me dizer o que aconteceu lá! Eu acho que eles estão mortos! Eu acho que eles estão mortos! Veja a câmera! Vamos lá! Tivemos contato com o Tector Alpha 9. Se tem alguém lá que vai ficar com o T-Rex. Ninguém, senhor! Isso não é bom, cara. Não é bom. O que é que ele está lutando aqui? Escute! Fiquem em frente, vejam todos os outros, e vamos pegar esses bambos. Entendido? Entendido! Tão metido! Tenho que senti! Vamos fazer o que está feito! Você conhece o drill! A vermin! Ele está voltando! Vamos lá! Vamos lá! Veja os sectores! Vamos lá! Eu estou defendendo! Váhão! Apenas! Ele está mellando! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ele é rápido pra caramba! 3,6. 5,6. 1,25. 3,6. 3,66. 2,31. 3,14. Estimulado. 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 Se você pode ler esse mensagem, por favor. O sistema de comunicação. Repetido. Por favor, switch to... O sistema de comunicação. Status? Casualties. Algumas estão mortas aqui. Samson's gone! Chang is bleeding out. O que é Stever? Ele está... Isso. Isso! Isso é um massacre! Precisamos sair daqui. Agora. Ok, regroup e reloque. Vamos manter essa posição e agir reenforcimentos. O que foi isso? Você ouve isso? É aquela coisa de novo! Isso não é bom. Nós estamos no chão agora. Vamos juntos, galera. Nós temos movimento. Lá, lá, lá. Estimulado, está aqui! custos! Estimulado, está aqui! Oh! 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 Caralho! Explosives! 11 o'clock! Frague-os! 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 Come on, you ugly bastard! Frague-os! 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 Controle-os! Estamos sendo pegados! Um trecho de de including the powers! Frague-os! Frague-os! Challengar McGregor-os! Oh bounds! Jib, esses dois amigos! I don't agree! Fredgeschirten eu! No mystery deal! Oh go go! Frague-os daqui! Vá, vá! Uh comech com meu 상指 aqui! O que é isso? Monstro novo? O que é isso? Monstro novo? Eu ainda não posso explicar como meu corpo inconsciente foi descobrido fora da bairro, quase como se alguém me tirou de fora, mas quem ou o que me salvou, isso ainda permanece um mistério. Como o monstro que eliminou a minha entidade, ele desapareceu sem um traço. Desde então, eu passei a minha vida toda tentando traçar ele, com cada ano aprendendo mais sobre seus poderes, hábitos, e o mais importante, a viabilidade. Todas as minhas descobrições são gravadas no tapas. Play-em se você quiser aprender mais, mas lembre-se, essa entidade supernaturária não gosta de ser stalked, e a mais que você aprende sobre ele, A maior chance é, que ele possa vir depois de você. Agora é a vez da menina, agora o bagulho vai ficar insano. Agora é a vez da menina, agora o bagulho vai ficar insano. Eu estou desculpa, eu realmente espero que você consiga, onde eu e outros falharam. Também, você deve saber, ele não é o único monstro que morre na escuridão do nosso planeta. Existem outros também. Alguns são ainda mais perigos que Siren Head. Sim, eu não vou ficar insano. O que eu vou ficar insano? Eu vou ficar insano, e vou ficar insano que o canal do canal do Estúdio Secretos que estão em casa. Então tem outros bichos? Caraca, maluco. Eles lançaram 4 de setembro, estamos em 1.2. outubro, será que eles vão lançar mais velho? Caramba, ficou incrível, incrível, caramba, o primeiro que lançou foi quatro meses atrás e o segundo foi um mês atrás, então significa que o próximo vai demorar bastante, mas tá incrível mano, eu quero acompanhar o trabalho dos caras que tá incrível demais mano, vou até me inscrever aqui, vou ativar o sinuzão, uau, uau, muito bom, muito bom, muito bom, eu tô muito ansioso e curioso pra saber o que são os outros bichos, é bem provável que eu pesquise pra saber né, como é cada bicho, como é os poderes de cada monstro que tem no universo ali do Siren Head, então, mas eu gostei demais, comente aqui embaixo o que vocês acharam, então, eu sei que o vídeo foi longo, mas foi bastante interessante, eu queria muito ver o que que ia acontecer na segunda parte, eu queria ver a menina lá que sobrevive em ação né, mas não mostrou, fazer o que né, vamos ver o terceiro aí, o que que vai acontecer, bem pra que ela entre em ação, mas enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês acharam legal, se vocês gostaram, se vocês ficaram até aqui o final, tá bom, deixa muito like, se inscreve no canal, espero vocês amanhã aqui, às 6 horas da noite, tamo junto, falou, até a próxima. Tchau!